Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Mão na Massa. E 2021 veio aí cheio de conteúdo, cheio de coisa nova. Eu sempre falo que o ano, ele muda, parece que é pra gente renovar, né? Então, novas metas, novas dicas, novos pensamentos, novas oportunidades. E a gente tá aí pra isso. E, gente, nesse verão não tem coisa mais gostosa que você tomar um suco gelado. Parece que a água, só a água, não satisfaz. A gente precisa de alguma coisa, né? E principalmente que normalmente a gente tá tomando sol e a gente acaba ficando mais fraco, né? Enfim, eu resolvi unir o suco com o verão e com o bronzeamento. Gente, é um suco delicioso que eu tomo quando eu quero dar um power no bronze. Podem ver que eu tô super queimada e eu resolvi pra trazer pra vocês. Então, vamos chamar de suco perfeito para o bronzeamento. Nada mais é que um suco rico em beta-caroteno, tá? Que é rico em carotenoide, que auxilia o antioxidante a produzir a vitamina, que é a melanina. Que a gente tanto quer. Tem gente que tem bastante melanina, tem gente que não tem tanta. Então, por isso que tem gente que fica mais queimada, outras pessoas não ficam tão queimadas. Então, é uma ótima opção pra ajudar aí no seu bronzeado. Lembrando que temos que seguir todas as regras, todo mundo com a sua individualidade, quem usa tal protetor solar, filtro solar, enfim, quem usa boné. Tem que continuar da mesma maneira que você faz na sua casa, que você faz na praia, na piscina, onde quer que você esteja. Porém, a gente adiciona o suco, que ele vai aí ajudar a formar a melanina, que é o que traz o pigmento da nossa cor. Além de tudo, gente, esse suco, além de, então, vamos lá, ótimo pro bronzeamento, todo mundo quer ficar bronzeado, né? É refrescante. E, além de tudo, ele, no meio dessa, que a gente ainda está nessa crise do coronavírus, a gente precisa continuar se cuidando. Então, a gente precisa aí pensar na nossa imunidade. Além de tudo, esse suco é muito bom pra imunidade. É rico em vitamina C, ou seja, perfeito pra você tomar também, pra você cuidar da sua saúde. Da sua saúde. Então, eu vou ensinar você a fazer como vai ser muito prático, muito prático. Então, a primeira coisa que nós vamos usar é o suco de duas laranjas, tá? Então, a gente vai pegar, vamos cortar a laranja pra fazer o suco. A laranja é ótima, porque a laranja é bem doce, né? Então, a laranja já adoça por si o suco. Então, aqui eu vou pegar um espremedor e a gente vai espremer duas laranjas. Espreme bastante pra pegar todo o suco. E aí E aí E aí E aí E aí Então, aqui nós temos já o suco de duas laranjas. Ele já está pronto aqui. E agora vamos pra próxima parte, gente. A próxima parte, a gente vai descascar toda a cenoura. Então, a melhor maneira, gente, se você... Isso aí fica de dica. Se você não sabe descascar, gente, melhor maneira é você ter um descascador. E ela já está praticamente quase toda descascada. Eu trouxe realmente só pra explicar pra vocês. Olha como é fácil. Porque se você descasca, quem não tem habilidade de descascar, se descasca com a faca, Você acaba tirando muito alimento, acaba podendo se cortar. Mas no meu caso, eu acabo jogando muito pedaço fora. E eu não gosto de jogar nada fora, né? Então, aqui A gente tirou Toda a parte. A gente vai utilizar meia cenoura, tá, gente? Então, a gente vai cortar meia cenoura. Daí a gente corta assim, ela enroda ela, que é mais fácil pro liquidificador. Agora a gente vai pegar meia beterraba. Beterraba pequena, tá, gente? Pé, comprei uma beterraba pequena. São só alimentos ricos realmente em beta-caroteno. São os mais ricos que tem em beta-caroteno. E também vamos pegar meia manga, tá, gente? Peguem uma manga pequenininha. Então, a gente tem aqui a meia manga. Já está picadinha. A manga é doce, o suco de laranja é doce. Então, eu não acho necessário você colocar adoçante. Mas se você quiser colocar adoçante, você pode colocar, tá? Isso fica a seu critério. A gente vai adicionar todos esses ingredientes no liquidificador, tá, gente? Então, é aquela coisa bem fácil. A gente vai pegar um liquidificador, vai colocar os sucos e vai adicionar os ingredientes. E vai ficar delicioso. Enquanto isso, eu vou aproveitar pra dar uma dica bem legal pra vocês. Aproveitando que a gente está falando de calor, que a gente está falando de bronzeamento, eu vou dar uma dica de aperitivo que você pode servir na piscina super saudável e fica muito lindo. É muito legal você servir isso. Vocês já devem ter visto com certeza no Instagram. Então, a gente vai servir cenouras. E aí, como a gente vai servir a cenoura? A gente serve ela em fiozinhos de pé, tá? Então, por exemplo, a gente vai cortar ela assim na metade. E na metade de novo. Além da cenoura, o que fica bem gostoso a gente utilizar? Pepino, tá, gente? Então, eu vou cortar também um pedacinho de pepino pra mostrar pra vocês. Que delícia fica e fica muito saboroso, gente. Muito gostoso mesmo. Ó, tá vendo? Ó, o descascador é maravilhoso, ó. Essa é uma dica bem legal, inclusive, dar pra vocês. E aí, como que a gente vai servir? Existem algumas maneiras que nós podemos servir. Primeira maneira, você pode colocar em um bol cheio de gelo e fincar a cenourinha e o pepino. Tá? Você finca todos eles. E ao lado, você deixa um potinho com sal grosso. Que daí a pessoa pega a cenourinha, o pepininho, todo gelado já. Fica muito refrescante. Passa no salzinho e vai comendo, como se fosse aperitivo. No caso aqui, eu tô... Não vou... Não vou colocar gelo. Então, eu vou mostrar outra opção que você pode fazer. Você vai pegar o seu sal grosso e vai derramar num copo. Você vai derramar num copo e você vai colocar a cenourinha. É muito legal esse gelo, gente. É um aperitivo... A gente sempre acha difícil. Ah, mas o que eu vou fazer? Que seja saudável. Ah, eu tô de dieta. Aqui, ó. Perfeito. Ao invés de você comer aquela lulinha doré, você come esse aperitivo. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Agora que fica muito moderno, tá vendo? Muito lindo. O salzinho. É bem legal. Delicioso. Fica muito gostoso. E também tem a dica do gelo. Muito fácil de fazer. Vocês podem reparar que eu tô usando um copo. Então, você pode servir num copo. Onde você tiver. Basta você pegar isso em meninação. E fica muito gostoso. Mas tem que ser salzinho grosso, tá? Então, a gente vai rapidinho pros intervalos depois dessa dica. E daqui a pouco a gente volta pra eu mostrar os próximos passos do nosso suco. Bem-vindos de volta ao programa Mão na Massa. Se você ligou a TV agora, você tá no programa Mão na Massa com Tati Cardati. Que é um programa onde a gente ensina um pouquinho de culinária bem prática. E um pouco também de artesanato. Tudo que eu produzo aqui, você pode produzir em casa. Então, tanto as receitinhas. Receita de suco, receita de pãozinho, receita de bolo. Quanto artesanatos também, com reutilização. Então, a gente reproduz um vidro que a gente ia descartar. A gente faz ficar coisas lindíssimas. Tanto pra decorar, quanto pra você utilizar na sua casa. E esse mês, esse mês não, né? Esse ano todo, eu tô com muita ideia legal. Já estou pensando também o que fazer para as voltas, a volta aulas, né? Que agora a gente vai voltando aos poucos, as coisas vão melhorando. E no episódio de hoje, eu tô ensinando a fazer um suco power pro bronzeamento. Então, é um suco riquíssimo em beta-caroteno. O beta-caroteno, quais são os alimentos que a gente mais encontra beta-caroteno? Beterraba, que temos aqui, cenoura, que temos aqui, manga, que temos aqui. Também podemos encontrar no damasco, podemos encontrar na batata doce e no mamão. Em pouquíssimas quantidades, também a gente pode encontrar em outros alimentos. Mas esses que eu citei, são os que mais possuem o beta-caroteno, tá gente? Esse suco, além de ser muito refrescante, ser bom pro bronzeamento, ele é muito bom pra nossa imunidade. Então, ele é uma ótima opção pra você produzir na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. E gente, o suco é muito gostoso, né? Então, vamos lá. Você pega o seu liquidificador, a gente vai colocar. Como eu falei, quanto menorzinha você levar os produtos, principalmente a cenoura que é dura, mais fácil é de bater, né gente? Então, a gente vai adicionar toda a nossa cenoura, deixa eu cortar ela na metade, que vai ficar mais fácil de bater. Vamos adicionar a nossa cenoura. Vamos adicionar a manga. Nossa, a manga tá com um cheirinho doce que vocês não têm noção. Vamos adicionar a beterraba. E gente, quantidade. Se você começou a assistir o programa agora e quer saber as quantidades direitinho, basta você acessar o YouTube do Santa Portal, que esse vídeo fica disponível, tá? Então, além desses alimentos, a gente vai adicionar também o suco de laranja, que a gente fez na hora. Laranja super natural. E eu não vou adicionar adoçante. Por quê, gente? Porque o suco de laranja já não precisa. O suco de laranja, ele já tem a frutose dele, que deixa adoçado. E também já tem a manga. Se você gosta de uma coisa mais doce, eu aconselho você colocar ainda o adoçante xilitol, que é um adoçante natural e que não tem calorias, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai adicionar o suco de laranja. E, óbvio, adicionar gelo, né, gente? Gelo pra ficar bem geladinho, bem delicioso. Então, adiciona gelo aí na sua casa. Pode adicionar nessa quantidade três pedrinhas de gelo, tá? E aí a gente vai bater o nosso suco, tá? Então, vamos bater agora o suco. Então, vamos lá. Suco pronto, suco batido. Daí eu vou colocar aqui. Gente, é muito gostoso fazer essas coisas diferentes, sabe? Agora pro verão. Olha que delícia que fica. Super saboroso, você ainda pode consumir junto. Essa dica que eu dei, né, da gente produzir essa entradinha, que é super legal. Deixa eu tirar isso daqui. Para explicar, para mostrar melhor para vocês o nosso suquinho. Então, vamos lá. Aqui temos o nosso suco rico em beca-caroteno, delicioso. Ó, vou colocar ele no copo para vocês. E aí você toma. Junto com o suco, você come a sua entradinha. Então, você está sendo saudável, você está consumindo, você está consumindo coisas bem gostosas, tudo a cara do verão. Então, é tudo bem refrescante que eu trouxe aqui para vocês aprenderem. Além de ser muito bom para a saúde, gente. Então, olha, posso tomar uma coisa? Não deixem de tomar, porque realmente é muito gostoso. Eu vou provar. Fica delicioso. Tira esse negócio da cabeça, gente, que... Ah, não, vai beterraba, eu não quero. Vai cenoura, eu não quero. Prove, gente. Fica muito, muito, muito gostoso. Muito saboroso. Não precisa adoçar, a não ser que você goste, realmente, você tenha um apetite bem, bem, bem doce. De resto, ele está divino, delicioso. Eu não vejo necessidade de coar. Você sente alguns fiapinhos que são da manga. Então, se você não gostar, mas muito pouco. Se você não gostar dos fiapinhos, basta você pegar um coador e coar. E maravilhoso, perfeito. E o nosso entradinha, como que a gente faz? Coloca no salzinho, morde, coloca no salzinho de novo. E assim vai. Então, ficou um petisco e um suquinho perfeito para você fazer aí no seu... Agora, para o seu verão. Delicioso. Para você arrasar. Tenho certeza que quem você convidar vai achar o máximo. Então, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Mão na Massa. Faça isso para a sua melanina ficar maravilhosa. Você ficar com bronzinho lindo. Eu tomo, ó. Estou bem queimada. Você também pode ficar queimado. Lembrando que cada um com a sua individualidade. Então, seguindo as orientações do seu dermato. Qual filtro solar você usa. O que você usa. Isso aqui é só um plus nutricional para ajudar, né, gente? Só que a gente tem que usar os alimentos como os nossos aliados. Os alimentos são tão ricos em antioxidantes, em vitaminas. Então, a gente tem que pensar o que vai ser bom para o momento. Então, no momento agora que a gente quer tomar sol e a gente quer cuidar da imunidade. Juntamos o útil com o agradável e deu esse suquinho maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Mão na Massa. Não esqueça que você pode acessar no YouTube de Santa Portal e ver esse episódio. E se você fizer na sua casa, não esqueça de marcar a gente no Instagram, que a gente vai adorar assistir. Que é o arroba Tati Cardati ou o arroba Santa Portal. Você pode utilizar qualquer um dos dois. E a gente fica aqui e a gente se vê no próximo Mão na Massa. E um beijo! Mão na Massa 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 Mão na Massa